E aí pessoal, beleza? Paganari trazendo pra vocês um novo vídeo aqui de Genshin e como vocês podem perceber né, eu já tô aqui no Vale Xeniu e muita gente aí deve ter se perguntado, ué, atualizou Genshin, chegou um mapa novo, mas cadê aqui no e-mail aqueles três desejos que os chineses estavam brigando lá que não eram o bastante? Cadê que nem isso a gente recebeu? Pois é, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que rolou com toda aquela treta e o que aconteceu com as nossas recompensas. Então, bora lá! Primeiro de tudo, o que rolou do boicote? Vamos dizer que de certa forma os chineses conseguiram. A Mihoyo foi lá e de fato eles aumentaram o prêmio, sabe? Ah, ele aumentou o prêmio assim, tipo, super animado, e aí? É isso aí. Vamos lá. Vão ser três desejos ainda, só que eles resolveram dar a mais duas resinas. Olha que evolução, gente! A gente saiu de três desejos apenas pra três desejos e duas resinas. E umas porcaria a mais. Mas ó, que evolução, hein? E como vai funcionar? Pra não perder o costume, a Mihoyo vai entregar esses desejos parcelado. E sim, você não ouviu errado, são três desejos e parcelado em três vezes. E as duas resinas também, parcelado em duas vezes. Olha essa imagem aí que eu tô mostrando na tela pra vocês. Dá uma olhada. Essa imagem, ela é do calendário do Festival de Lanternas, aparentemente da parte 3. Vocês estão vendo as datas ali, a data tá no padrão americano, ou seja, invertido. Então, no dia 24 de fevereiro, ou seja, lá no fim do mês, que nem chegou ainda, você vai ganhar o seu primeiro desejo. Alguns pratos de comida e aquele potinho ali, que se não me falha a memória é pra upar ter fato. Dia 25, uma resina, cinco livrinhos de XP pra não falhar a empresa e cinco pratinhos de comida também. Você deve tá passando fome, é, Mihoyo? Não. Vamos dar um pratinho de comida pra não dar frango. Dia 26, outro desejo, três daquele livrinho de talento e dez minérios. Gente, olha a generosidade. Dez minérios, vamos ficar milionários desse jeito. Dia 27, outra resina, mais três livrinhos de talento e cinquenta mil mora. Tipo, acho que vocês vão ficar pasmos com essa generosidade de tanta mora que vocês estão recebendo. E dia 28, pra finalizar, o último desejo, mais três livrinhos de talento e mais seis garrafinhas daquela dali. E sim, vai ser exatamente essa nossa premiação do e-mail, tanto que tá até escrito ali embaixo, ó. Vem escritar essa mensagem, falando que esse e-mail ele vai expirar após 30 dias. Então não é pra você esquecer de resgatar. Pior que é, há uns prêmios tão bons que às vezes dá até vontade de se ignorar o e-mail. Falar, vou fingir que nem vê essa e-mail. Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam. Provavelmente muitos de vocês já vão falar que, ah, isso já era esperado vindo da Mihoyo. Tipo, chocando um total de zero pessoas. Principalmente pela parte do parcelado, porque se não parcelar, não é Genshin. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui. Se tiver mais alguma novidade, eu vou trazer pra vocês. Por hora é isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.